Você sabia que aqui na Austrália o preço da gasolina pode variar diariamente? A gente sente isso quando abastece, né? Quando abastecia diariamente caminhão, meu carro, eu via isso na bomba. Hoje eu abasteço a cada 10, 15 dias e a Luana abastece semanalmente. Então a gente vê isso, a gente sempre conversa, ó, o preço tá subindo, o preço tá subindo, o preço tá subindo. E depois abaixa um pouquinho, tá? E você vai ver nessa reportagem agora que de todos os anos que foram, né, tem esse registro dos valores. Ano passado, 2023 até agora, né, que o ano fiscal terminou agora, dia 31 de junho, tá? Foi o ano que a gente mais pagou caro no combustível aqui na Austrália. Só pra vocês terem uma noção, em 2018, quando eu cheguei aqui, né, meu colega emprestava a motinha, então eu ia lá, enchi o tanque, eu pagava 1,10, né? 1 dólar e 10 centos por litro de gasolina. Matéria na tela. Tá vendo aí? Quando eu cheguei em 2018, 1,10, ano passado, chegamos a, chegamos a pagar acho que 2,40, 2,30. Petroprices were above 2 dólares per litro. Now, some relief. In some cases, the average has come off 40 or 45 or even 50 cents. But drivers are still out of pocket. I just paid 92 dollars and there were still about 200 kilometers left to drive on it. I just come to the pump and fill my tank and whatever I have to pay, I pay. Whatever I have to pay, I pay. Qualquer coisa que eu tive que pagar, eu pago. É, um dia eu quero ser assim. Os últimos 12, 12 meses mais caros em toda a história que foi, que teve esse, é, teve o preço registrado, né? Esse é o regular, tá? Que é o mais simples, eu não sei, não lembro mais no Brasil, comparar. A gente não coloca esse, a gente coloca o 9,5. Um pouco, um pouco, não é o prêmio, não é o mais caro, fica ali na média, ali no meio, tá? Então, esse aqui é um pouco mais barato realmente, né? Eu coloquei, da última vez eu paguei 2,2, 2,3 no litro do 95, que é o que eu coloco. O maior, se eu não me engano, o prêmio, né? O pica das galáxias é o 98. Acho que tá 2,15, 2,20. Eles acham que, né? As grandes companhias de combustível podem, né? Drop over, né? Podem, eu entendi aqui, podem abaixar ainda mais o preço, né? Nos próximos meses. Então é isso, né? Fica aí, a título de comparação com o Brasil, a questão de gasolina. E aqui é aquela, né? Gasolina aumenta. Qualquer lugar do mundo, né? Brasil, a gente sente muito isso na pele. Aumenta tudo, né? Tudo, apesar que aqui a malha ferroviária é bem, né? Bem extensa. Muita coisa acontece aqui por ferrovias, mas... Ainda a grande maioria do transporte de materiais e itens é via terrestre, né? Então, né? Por caminhão. Então, tá caro combustível, tá caro diesel. Vai encarecendo as coisas. Nada muda. Nada muda. Brasil, Austrália, nada muda. Brasil, a gente sente muito bem, né?